Confirmação de Deus pra tua vida. Salmo de número oitenta e nove, versículo vinte e um e vinte e dois. Assim diz a palavra do Senhor, minha mão será sempre com ele e meu braço fortalecerá. O inimigo não o surpreenderá, nem o filho da maldade o afligirá. Eu sei que muitas são as tuas batalhas, mas lembra de uma coisa, o braço forte de Deus está pelejando por ti e ele é quem te fortalece pra você suportar o tempo da adversidade. Deus manda dizer que o inimigo não prevalecerá sobre você, nem o filho da maldade te afligirá. Deus fala assim pra ti, suporta essa batalha travada, porque onde alguém tem te feito chorar, tentando te envergonhar e te humilhar, um grande troféu de vitória, Deus te fará levantar. O Senhor, ele diz pra ti, você não pode desistir, sou contigo e te faço sim triunfar. Recebe.